Trabalhar como freelancer pode ser uma boa saída para quem não gosta de rotina ou para quem busca novas experiências. Confira no TEDEL as dicas de especialistas para se sair bem na área. Polícia tenta encontrar o corpo a quem pertence a perna achada por um cachorro. Hipótese é que vítima tenha sido carbonizada em forno de calma. Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-376, em Ponta Grossa. O motorista do caminhão que causou a tragédia estava embriagado e foi preso. Após a derrota em São Januário, Paraná tem uma sequência com times mais fracos na Série B. Inexperiência faz a zaga do Atlético ser a terceira pior do campeonato brasileiro. Em passe entre prefeitura e empresa, coloca em xeque o Hospital de Aralcária. Especialista explica os motivos de judeus e palestinos no confronto na faixa de Gaza. Nas páginas da tribuna.